Ozaná, Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ele é o santo, é o filho de Maria É o Deus de Israel, é o filho de Davi Ozanáê, Ozanáá Todo o povo Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Cantando Ozanáá, Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Vamos a Ele com as flores dos trigais Com os ramos de oliveira Com alegria e muita paz Com toda fé Ozanáê, 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 Ozanáá Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Salta a sua voz Ozanáê, Ozanáá Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ele é o Cristo, é o unificador É ozana nas alturas É ozana, é ozana no amor Ozanáê, Ozanáê Ele é a alegria Ele é a razão do meu viver É a vida dos meus dias É o amparo no sofrer Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ele é o santo, é o filho de Maria É o Deus de Israel É o filho de Davi Com toda fé Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Ozanáê, Ozanáê, Ozanáá Saudando Jesus Ozanáê, Ozanáê